Estava com o mundo Olha, deixa eu achar o nome que eu não vou abrir Eu tô mirando Tem pra ele Olha só assim, velho Não, você também vai ganhar Você também vai ganhar Ai meu Deus, ele vai ganhar Ele vai ganhar o primeiro Quem? Corre! Corre! É contra o galho, velho É o galho Corre!